Oi, babies, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de roteiro e hoje o roteiro é sobre o Guarujá. Eu fiquei no Hotel Ferrari e vou mostrar para vocês tudo que eu fiz no Guarujá, começando por esse quarto, por esse hotel maravilhoso, no coração da Praia de Pitangueiras, super, super confortável, com TV grande, com cama confortável, com essa vista linda para o mar também. Um quarto super equipado para quem vai com criança, com camas auxiliares e o café da manhã bem reforçado, cheio de queijos, diversos pães, bolos daqueles que a gente ama. E agora partiu praia. E a primeira praia que a gente vai visitar hoje é a Praia de Inciadas, cheia de coqueiros, com areia branquinha, essa visão linda, linda de ilhas e pequenos espaços de terra e também de montes e a cidade. O Guarujá tem essa mistura de unir os prédios ao mar e fica lindo, né? A segunda praia é a Praia de Pitangueiras, que inclusive está a poucos passos a pé do Hotel Ferrareto. Eles cedem inclusive serviço de praia gratuito para nós usarmos. E olha que vista linda da praia e da cidade, isso me apaixona. Outra coisa que me apaixona é o Morro do Maluf, olha esse mirante, olha essa visão, gente. Que lindo o oceano, os navios, os espaços de terra, a praia dá para ver tudo muito lindo. E olha, para os mais corajosos você ainda pode fazer um salto acompanhado. E aí, quem tem coragem? Custa em torno de mais ou menos 250, 300 reais para você fazer o voo pela praia acompanhado do instrutor. E agora chegamos na Praia do Mar Casado, muito esperada porque me indicaram para vir com crianças por ter águas tranquilas. E chama Praia do Mar Casado porque na maré baixa abre esse bolsão de areia no meio e quando a maré sobe, os mares se unem novamente. Gente, é lindo de perder o fôlego de lindo, vale muito a pena conhecer. E aqui é caminho da Praia do Tombo, infelizmente choveu, a gente não conseguiu fazer imagens lá. E aí a gente correu para o hotel, o hotel inclusive tem piscina aquecida, isso faz toda a diferença quando a gente chega da praia. E essa área social é incrível, bom demais, né? Agora eu vou dar duas dicas de onde comer para vocês. A primeira é uma doceria, confeitaria, uma cafeteria incrível para vocês conhecerem no Guarujá, na Enseada. Ela é linda, decorada, parece uma casinha de boneca. A gente comendou um bolo para o meu marido que estava fazendo aniversário e eles tiveram um mega cuidado de preparar tudo. E olha, tem uma vitrine de encher os olhos, tudo muito gostoso. Fica na Praia da Enseada, estou deixando para vocês aqui o Instagram da cafeteria para vocês conhecerem melhor e coloca no seu roteiro para você visitar. A outra dica de onde comer para quem ama comida italiana. Olha que legal, na Praia de Pitangueiras, no Shopping La Place, Bela Júlia. Cozinha italiana, você escolhe sua massa, escolhe os cinco ingredientes, o seu molho e pronto. Uma comida italiana maravilhosa, fresquinha e o melhor, comer com essa vista para a Praia de Pitangueiras. Olha que incrível, a criançada amou e tem pratos muito sortidos e para todos os gostos. E olha essa massa que nós escolhemos, super recheada. Vale muito a visita, Bela Júlia fica na Praia de Pitangueiras. Bom, hora de voltar de novo, dessa vez para o bar do hotel, que é super equipado também. Piscina quentinha, hora de dizer adeus, mas antes de dizer adeus, essa turminha quer falar com vocês, espera aí. O que você achou da piscina do hotel? Ah, eu achei muito legal. Ela, assim, uma parte que não é fome, uma parte rasa. Eu e a Vale só ficam na parte rasa, né, Vale? Gente, eu aprendi a nadar. A Vale aprendeu a nadar. O que você mais gostou do hotel? O que você mais gostou do hotel? Comida gostosa, o café da manhã é uma delícia, né? Comida, na piscina, no calor, às vezes tá quentinho, no frio tá quente, no calor tá jovem. É, a gente não fica com frio, né? O café da manhã tem bastante fruta. A Vale ama. A Vale ama, tem bastante cereais. Eu tenho muitas frutas, adoro fruta com café da manhã. Gente, eu adoro. Então, hoje nós temos nosso último dia de passeio aqui. Hoje a gente vai conhecer o mar casado, que dizem que é paradisíaco. Vamos, estou animada. Então, vamos lá. Agora, vamos lá. Bom, depois de quase a Valentina quebrar o meu celular, vou mostrar pra vocês agora o espaço do hotel. Já pensou, gente, fazer um treino com essa vista pra Praia de Pitangueiras? Olha que demais. E fora a vista legal da academia, aqui dentro do hotel tem um espaço aí. Então, se você quiser vir, fazer as unhas, uma massagem relaxante, você consegue fazer tudo dentro do hotel. Eles estão bem preparados, tem uma sala bem limpa, bonita e preparados pra fazer a sua massagem, a sua depilação, seja lá o que você precisar. Bom, pessoal, esse foi meu roteiro de viagem em três dias no Guarujá com três crianças. Foi incrível. Ó, se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal pra muitos vídeos como esses. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.